Oi gente, tudo bem aí com vocês? Bom, espero que sim, tá? Desde já sejam todos muito bem-vindos aqui em Terra Minha Coreia do Sul Pra quem tá chegando agora, eu me chamo Kiyane, tá? Moro aqui na Coreia Então gente, vamos de receitinha hoje? Vou fazer uma janta, hoje eu vou ter que fazer tudo muito depressa Tá? Pro vídeo não se estender, tá gente? Mas a gente vai no passo a passo, tá bem? Então gente, é o receita, nossa janta e mais Merry Christmas Sutri, né? Que é a árvore de Natal que eu comprei nova E eu vou mostrar pra vocês, tá bem? Mas enquanto eu não tô mostrando essa parte Eu vou mostrar a parte que é o... Como é que fala? O... Não sei se faz palavra E ingrediente, né? Que nós vamos precisar pra fazer a nossa sopa de feijão coreano, tá? Que tu vai podendo tá encontrar Podendo tá encontrando... Gente, perdão, tá? Aí no Bom Retiro, na Liberdade, no lugar que você tiver Com produtos coreanos, tu vai encontrar, tá? E aí é opcional também Que aí tu pode tá achando aqui tanto o de feijão quanto o de soja, tá? Já mostro, peraí, deixa eu ver aqui a estratégia aqui pra não cair Deixa eu dar uma limpada bem aqui Então, minha gente, vocês estão bem? Ainda não é inscrito no nosso canal? Eu convido a você a se inscrever, acionar a notificação, compartilhar com todos os teus amigos Né? Eu acho que tô falando certo, mas vai dar tudo certo no final Tá bem? E vamos de receitinha, nossa janta e Merry Christmas Sutri Vamos no passo a passo, porque senão eu não dou conta Bom, a janta também, né, gente? Vamos fazer um pouquinho de pressa Vocês lembram do vídeo de antes que eu falei pra vocês sobre o tende antiguê? É, tende antiguê Então, é pra mim não me perder Gente, esse aqui é o puro, lembra? Pois é, esse aqui é o puro mesmo Feito caseiro mesmo, entendeu? Esse aqui demora um tempo pra poder ele ficar Com a textura boa, sabe? Eu não sei como é que fala, eu não sei falar o nome Tem que dar um tempo aqui nele pra poder a gente tá usando Mas já pode já usar Só que assim, ah, tu vai mostrar isso aqui, mas e o nome lá pra me comprar? Pois é, por isso mesmo Pensando nisso, em vocês Gente, não tem edição, tá? Desculpa Então, deixa o nosso cu do Escreve já, tudo certo, ok? E convido também vocês a fazer um tour no nosso canal Tá bem? Do virtual pra real Olha, gente, tem duas opções pra vocês Anny, eu não curto muito feijão Tem outra opção? Tem outra opção Aqui nós temos de tudo É questão de tempo, né? Pra mostrar Ó, eu comprei esse daqui, ó Tá vendo? Eu vou até abrir Ó, dá uma pausa Entendeu? Aí, pra vocês estarem Na procura lá no Bom Retiro Na Liberdade, onde é que for Tu vai atrás disso aqui Escreve tudo certinho aí Que tu, ó Printa já Beleza Uma parte da soja Ó, tá vendo? Não é possível que... Tá vendo? Aqui, né? Pois é E tu pode estar comprando, gente Porque era um pacotezinho que vinha Entendeu? Mas eu também como muito Entendeu? Aí aqui já mostra, ó Como é que tu tem que fazer Entendeu? E aqui é a mesma coisa, gente Hoje Bom, esse aqui eu comei antes de ontem Né? Hoje nós vamos comer esse daqui Ó Deixa eu pegar o caui Peraí, só um momento, gente E vou abaixar aqui a câmera Pra vocês verem Ó Tá vendo, minha gente? Deixa eu botar assim Ó Acho que não cortou o nome, não, né? Cortou, não Ó Vem quatro pacotinhos Tá vendo? Olha só, gente Então, o que é que a gente vai usar isso aqui? Gente, tem um tudo Pra vocês usarem aqui Isso tudo vocês vão poder estar encontrando aí no Brasil, sim Fazer, ó, tá vendo? Vai comer comida coreana de boa E barato Não é tão caro, não Isso aqui eu não sei quanto que é Se é caro lá no Brasil, tá, gente? Entendeu? É, eu não sei se é Vamos lá Deixa eu abaixar aqui, tá, gente? Um pouquinho aqui Vamos aqui abaixar Deixa eu botar pra vocês verem aqui, certinho Ó Só fogo melo A cenoura Eu vou lavar essa cenoura, tá, gente? Porque quando é lavado É mais caro Aí eu compro sujo Eu mesmo lavo, né? E aí a gente usa Robaco Tangun Robaco Ó, o pofó E o tofu, tá? A gente vai estar usando esse daqui Tá bem? Bom Pra começar a panela, tá? Isso aqui já vem salgado, tá, gente? Deixa eu abaixar aqui Ô, meu Deus Será que tá indo certo? Ô, gente Perdão, tá? Ó É Esses ingredientes aqui Vamos lá cortar tudo isso Gente, como eu já tenho cortado aqui Isso aqui também é É Como é que fala, meu Deus do céu? Não sei o nome É poçó também, né? Só que isso aqui eu já usei, tá, gente? Mas aí pra mim não Tá Eu não sei falar essa palavra Eu vou usar esse, tá? E cebola Tá? Cebola Se tu tiver também Aquela cebola maior Aí tu pode também estar usando Deixa eu ver se eu tenho aqui Ô, gente É porque É o escorre da vida, né, amiguinhos? Perdão Mas no final vai dar tudo certo Eu tenho Olha Gente Tá assim a minha Pera lá Deixa eu ver a situação aqui Ó É porque assim Eu corto assim, gente Ai, meu Deus Tá caindo tudo Pra caber E eu poder estar usando, né? Eu poder estar usando Entendeu? Mas Entendeu? Porque tá meio congelado, tá, gente? Aí eu posso estar usando Bom, eu vou tirar Uma dessa Tá? Pra mim estar usando E a outra eu guardo Então Isso aqui eu coloco Na Pra usar o tempo que eu quiser usar Né? Tu pode estar fazendo também pasta disso aqui Pra Pra estar usando, tá, gente? Eu coloco assim, tá? Ó Que é muito grande É iampar Fala aqui E aí eu coloco assim, tá? Bora ver Bom, gente A gente vai usar isso aí, tá? Então vamos lá Caiu um aqui, gente Eu vou aproveitar Eu vou lavar só Entendeu? Não tem problema, não Vou lavar só E a gente vai usar Ó Eu vou usar esse E roubar Isso aqui Isso aqui eu ia mostrar Só pra vocês É É o pôr só daqui, tá? Quanto foi, Anny? Foi 3,500 Entendeu? E a tangão Nessa tangão Eu vou ter que usar Uma metade, né? Uma metade Vai dar bem pouquinho, gente Que é pra agilizar o nosso, né? Isso aqui eu vou usar Com um pouquinho Ó Deixa eu ver como é que tá Ah, gente Tem que fazer o arroz Pera Tá vendo? Então, esse aqui Ô, meu Deus Tomara que não caia Não vai Não vai, né? Bora Nós vamos usar esse, tá, gente? Hoje nós vamos usar esse Esse aqui é o de Soja Como eu havia falado pra vocês Esse daqui É o de feijão, tá? Tanto que é a pastinha, tá vendo? Olha a pastinha aqui em cima E olha o outro aqui, ó De soja, né? Então, são esses aí, ó Que a gente vai usar Deixa eu guardar Só que eu já mato Bom É, bora lá E vou fazer o arroz, né, minha gente? O arroz Pra mim enxergarem Né? O arroz já chegou Ó Quanto que tu usa pra Pra me fazer o arroz, gente? Eu uso 3 cofinhos pequenos, sabe? Porque A janta Os meninos quando comem muito Quando não comem também, né? Aí Eu vou fazendo assim Uma Duas Três Ó Coloquei 3 copinhos de arroz Sem sal Sem nada É assim mesmo No No grosso Né? Agora bora aqui Só um momento, tá, gente? Ô, meu Deus Deixa eu virar Dá uma virada, né? Pra melhor Uma hora que não caia Acho que não cai não, né? Ui! Minha gente, perdão Mas caiu Tem que ir de brando, né? Tem que ir de brando Bom Deixa eu botar aqui Tá falando, né, colega? Deixa eu ajeitar Essa do sutiã Ajeitar essa do sutiã Aí Já Nossa Gente, olha Vou falar uma coisa pra vocês Eu, às vezes, não dá muita Eu sinto muita falta Da comida do Brasil, sabe? Assim, a máscara que eu sinto mesmo É do cuscuz Entendeu? Porque o cuscuz faz toda a diferença Tudo que é feito comigo E aí eu gosto muito Mas eu já dou tomada, tá, sabe? Que aí eu acabo comendo O que tiver Não tem uma mistura com comida, não Portanto, quando tu mexer Pra tua casa Bote de monte, viu? Porque se for de pouco Aí eu vou pensar Que tu vai querer Não vai querer mais me dar Entendeu? E assim nós vai Porque aqui A comida deles É praticamente o mesmo, né, minha gente? Entendeu? Aí o povo fala assim Mas Anny, é muito picante? Olha A comida da Coreia depende, gente É só tu chegar e falar Olha Eu não gosto muito da comida picante, não Falou aqui menos Deixa eu comer o meu, ó Um pouco picante Eles vão entender Entendeu? Então tem pra um todo Tem sopa Gente, é porque eu já tô tão acostumada Entendeu? Mas tá pra vocês sim Comer normal Só que aqui o negócio é É Entendeu? Picante Daquele jeito e lá Bora aqui Já deu Agora eu vou fazer o arroz aqui Tá, minha gente? O arroz Deixa eu ver Porque, gente Porque, gente A água tem que tá aqui, ó Entre os dedos Porque senão O arroz fica muito É Como é que fala? Eu não sei falar isso Fica igual o toco Entendeu? E daí eu não gosto muito assim Ó, já Deu Agora eu vou botar aqui Vou já virar de novo, tá, gente? Só um momento Essas panelas daqui da Coreia É muito boas, minha gente Peraí, só um momento Peraí, deixa eu ajeitar aqui Olha A bicha até conversa com a gente Ó, tá certo Ó Aí aperta aqui, colega Já vai, ó Deixa eu botar pra frente Ó Vai, né? Aí agora é só esperar Deixa eu pegar aqui o negócio Pra cortar Vamos, não caia não Ó a tábua Tomara que não caia, minha gente Que aqui eu tô De branco, galera Esse aqui eu não vou usar Porque eu tenho esse daqui Aqui não coisa, né, gente? Aqui Nós temos que economizar o negócio Aqui eu vou usar Esse daqui eu tirei pra vocês Como Como exemplo, né? Então É isso Dá uma olhada lá Que tu vai encontrar Tá bem? Então Beleza Esse daqui eu vou usar hoje Tá? Gente, não tem erro De verdade E é fácil Tá? Eu só vou botando as coisas aqui Pra vocês Que vocês podem estar encontrando lá No Brasil Entendeu? E pode estar comendo, né, gente? Porque Tudo tá tão caro, né? Uma sopinha dessa aqui é boa Entendeu? Vou pegar a faca aqui Ó Deixa eu dar uma virada aqui Mais, gente Tomara que não caia Deus ajude Acho que não vai cair não, minha gente Eu tô de branco, tá? Então, bora lá Ó Qualquer forma Eu vou botar aqui Pra não se esquecer Não, vai ficar muito Né? Vou botar pra cá, tá, gente? Volta o vídeo aí Pra você saber o O negócio do O nome, tá? Dá uma pausada aí Que já resolve Não vou usar isso tudo não, tá, minha gente? Ó Dá uma lavada Tá? Deixa eu tirar o tofu daqui Tá vendo? Isso aqui eu vou usar já depois Ó Vou usar a metade, vai Ó Tá vendo? Se tu quiser cortar menor Não tem problema Eu vou cortar assim, tá? Ó Deixa eu pegar a panela aqui, gente Que eu já vou botando logo dentro Pra agilizar o nosso, né? Pra agilizar o nosso Ó Panelinha Essa aqui é A panela é muito típica Da deles Aqui tem vários formatos Mas É panelinha de TGT Gay De sopa, né? Aí eu vou botar Não Pra vocês verem Que é melhor pra trás, né? Gente, perdão Porque não tem edição Tá? Ó Eu acho muito bonitinha Essas panelas Lembra, sabe o que? É panelinha de barro lá do Brasil Então, ó Tá vendo? Ó Não precisa ser tão grosso não Normal Ó Tá vendo aqui? Foi Porque no final Vai ficar cheia A panelinha, entendeu? Aí tu tem que botar água Pra não ficar muito salgado Entendeu? Aí se tu quiser botar Um pouco de pimenta Pode Fica da tua vontade Entendeu? Não tem problema não Bom Deixa eu colocar mais aqui atrás Foi Eu cortei tudinho já Tá vendo? Assim Coloca lá Bora aqui Ó Tá? Ó Essa aqui é muito grande, né? Vou cortar assim, tá gente? Porque eu já tinha lavado antes Pra guardar, tá? Que não dá pra ficar jogando nada não Tem que aproveitar tudo Né? Então Só um momento aqui Minha gente E vocês estão bem, gente? Como é que tá pra ir? Só um negócio Ó Tu vai botando tudo na panela Tá? Ó Eu vou botar logo toda essa Que é melhor, né? Eu vou tirar esse Esse negócio aqui de dentro Tá, gente? Eu tô tirando por opção Mas se tu quiser Tu como? Ó Aí Porque tem umas comidas deles Que eles Aqui eles Têm um jeito de cortar Entendeu? Então tu não pode cortar De qualquer jeito Pra te servir Entendeu? Quer dizer Você tem que estar Juntando aí O útil e o agradável, né? Tem que ter uma comida Uma cara bonita, né gente? Mas isso aqui eu tô fazendo Na minha casa, tá gente? Mas quando for no restaurante daqui Eles são bem organizados Ó Assim, tá? Eita, tá aí um bocadinho ali Mas não tem problema não Aí Isso aqui eu aprendi com a minha sogra, tá gente? Ó Não vai nem tudo isso aqui não Ó Tá vendo? Eu vou botar só um pouquinho, tá gente? Ó Tá tudo em curva aqui Porque normalmente isso aqui derrete, né? Ó Só botei um bocadinho Aí tu vai espalhando, tá? Então não tem erro Vamos aqui com a cebolinha Acho que é cebola, né? Não me lembro É cebola Bora, mas rapaz Tá, isso aqui eu vou pegar Um outro potezinho, gente Eu gosto desses potezinhos Porque cabem as coisas, sabe? E aí Ó Eu acabo, né? É Agilizando o meu, né minha gente? Ó Eu não vou usar nem tudo Vou usar só um pouquinho Tá? Ó Isso aqui eu vou guardar já Vou guardar já Porque não dá, né minha gente? Deixa eu botar Pra guardar, né? Tem outro ali que caiu Vou guardar tudinho Pra depois, né? Não Isso aqui eu vou guardar Vamos pegar Esse daqui, tá? Vou dar uma cortada na cenoura Gente, isso aqui é tudo oficional Se tu tiver, tem Se tu não tiver Tu corta nem se tu tiver Nessa casa, tá? Deixa eu cortar a metade Dessa cenourinha aqui Agilizar, tá? Ó Vou dar uma ralada Nessa cenoura Eu vou botar Só um pouquinho, tá gente? Por quê? Porque a cenoura Ela leva mais tempo, né? Pra cozinhar Entendeu? Aí Eu boto sempre Em fogo médio Ou baixo mesmo Dependendo do que eu estiver fazendo Ó Já Aí a mesma Do mesmo jeito que eu fiz Com a abobrinha Entendeu? Eu corto no meio Ó Aí tu corta Tu corta no meio, tá? Aí tu vai Gente, fica tão gostoso Com o arroz Pronto Entendeu? Ó Foi Aí Coloca tudinho aqui No final Essa tigela vai tá cheia Entendeu? Eu vou dar uma rapada Nessa batata Né? Como eu deixei assim, né? Ela vai escurecendo Aí eu Eu pego Eu tiro tudinho de cima E eu uso, minha gente Pera lá E assim a gente vai fazendo Antes aqui Acho que quando eu tinha um ano, gente Nós tinha um restaurante de 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 Sando de sal Sabe? Lá ali no centro E aí É bem puxado Mas a gente aprende muita coisa Sabe? Somente assim É Tu que tá aprendendo Ó, gente Do mesmo jeito, tá? Ó Acho que é a Iona Que tá chegando, gente Só um momento, tá? Arasó Iona Tchuchime O meu YouTube video Ó Ó Então, gente Ó Cortei aqui E Luabainzahé Oi, gente Tudo bem? Tudo bem Então Ó Tá vendo aqui, ó, gente Desculpa, tá? Ela tá chegando aí Mas ela vai já sair Que ela tem outra escolinha pra ir Ó Então Tu vai enchendo aqui A cebolinha Tá vendo? Essa parte aqui A gente tira, né? Pra aproveitar Ó Aí Essa daqui Eu vou cortar ela Assim Em cubinho mesmo Assim, entendeu? Tu pode cortar também No meio Mas eu vou cortar assim Porque eles tem muito assim Eles cortam também Muito no meio, sabe? Morrer Acumbu Deixa eu dar um pouquinho ali Gente No final, ó Não sei se tá dando pra vocês verem Tá vendo aqui? Então Vamos lá Colocar um patinho de ar Ah, tá, gente Eu vou usar esse Esse daqui, ó Um pouco desse daqui Entendeu? Ó Eu vou usar só metade, gente Porque eu tô achando que tem muito aqui Eu vou usar só um pouco, tá? E aí eu vou lavar esse daqui E já coloco aqui Vou usar só um pouquinho desse, ó Esse aqui Só se tu tiver, tá, minha gente? Não precisa de muito, não Ó Tá vendo? Eu não preciso Ó Porque tu ainda vai cortar aqui, ó O tofu Pra botar Mas esse tofu Tu coloca depois Porque o tofu Ele Ele dilui rápido E aí pra ficar com uma textura bonita E mais gostosa Deixa ele ficar Meio que durinho Já assim Meio que quebrando, sabe? Fica bonito Ó Tá vendo? Daí Ó Gente, não é difícil Não é Deixa eu tirar essas coisas aqui, tá, gente? Já Que eu já terminei Vou voltar só pro tofu Deixa eu só dar uma lavada aqui Vou voltar só pro tofu Só que o tofu Pera lá Vamos deixar por último, né? O tofu a gente vai deixar por último aqui Aqui a gente vai fazer o tenjão Meu Deus Tem um negócio aqui, né? Vamos deixar por tenjão Cadê o tenjão? Ah, tá aqui Ó Gente, não tem erro Olha, eu gosto muito desses papel toalha, sabe? Eles ajudam muito a gente Ó Então Não tem erro, gente De verdade que não tem Ah, a água, né, minha gente? A água Deixa eu pegar aqui o vaso Ó Ah, Anny, qual é a proporção da água? Gente, depende da tua panela Se a tua panela for muito grande Tem que botar água Mas aí tu tem que dobrar o O que eu vou fazer aqui, entendeu? Uns dois desses Vai vendo o gosto aí, ó Eu vou botar isso aqui Aqui não tá dando pra mostrar, ó Tá vendo? Pra não derramar muito Deu Não bota muito não Porque depois tu tem que colocar o tofu, tá? Então, beleza Foi Quase um copo aqui Tu viu, né? Pois é Um copo desse grande, tá, gente? Beleza Aí ficou assim, gente Porque se eu botar muito assim Vai derramar Ó Aí Pegue a colher, tá? Ó Gente, não sei se dá pra te ver Aqui já tá bem Tudo tem Praticamente tudo temperado Aí, ó Tá vendo? É o mesmo desse daqui, ó, gente Esse aqui é o mesmo Só que esse aqui é o sabor caseiro E esse aqui é industrial Entendeu? Esse aqui tem uma textura muito boa De verdade E esse aqui é o mesmo, gente Não muda, não Entendeu? De verdade Dá mais gostoso, né? Ó Aí bota mais um cajinho de água Pra aproveitar o de dentro Né? O de dentro Ó Tá vendo? Aí foi Bora lá pra Tá vendo aí? Beleza Bora agora pro nosso fogão aqui, né? Deixa eu dar uma lavada Pra ficar bem bem ali Eu não sei se foi que derramou pra cá Gente, eu não sei vocês, mas Ele praticamente limpa esse fogão todos os dias Da minha vida Bora Já, minha gente Só mesmo pra tirar os negócios Que eu não sei o que foi que o Lucas fez ali Mas tu já Mas esse fogão aqui Teus é mais Bora Ó Pra trazer vocês pra cá Vou botar no fogo agora Qual é a temperatura que tu bota? Gente, se tu tá fazendo tuas coisas Bota aí bem baixinho Bem baixinho Pra as coisas ir cozinhando Agora se tu tá fazendo uma coisa mais Bota no médio Não bota no muito alto não Tá? Então bora lá Já Olha Essa tapa aqui, ó Tem um furinhozinho, né? Então a temperatura sai por aí Então vou botar Tá? E eu botei no médio aqui Tá bem? Enquanto isso Acho que tá tudo certo aqui, tá gente? Dá pra vocês ver Vou botar aqui no lixo E vou guardando as coisas Enquanto isso, gente Vamos ver a árvore de Natal Tá? Vamos lá Ver a árvore de Natal Tá certo? Enquanto aqui tá no fogo Tá? Aí eu vou cortar aqui o tofu Já volto Bora lá ver a árvore de Natal Tá? A árvore de Natal agora Bora lá ver Tudo bem? Tudo bem aí com vocês? Bom, acabou de chegar a minha Christmas tree Aqui A minha árvore de Natal Que como vocês viram Aquela minha verde lá, né? Então eu tô decidindo O que que eu vou fazer com ela E chegou a minha aqui E eu tô feliz Pra montar as coisas tudo certinho Pra vocês verem aí comigo Né? Pra gente ter um Um Christmas tree Muito feliz Em família Com muita saúde Muito amor sempre Então eu vou lá Vou carregar aqui Porque pesa um pouquinho, né? E aí como eu tô só Já viu, né? Bom, gente Eu vou lá Levar lá pra dentro Aí eu vou desmontar E vou botar o pedestal aqui Pra nós Ir desmantelando tudo, né? Então até já Gente Então Bora lá Eu vou abrir aqui pra nós ver Essa árvore Eu não sei se vai ficar igual A outra, tá, gente? Mas eu vou botar Vamos ver Se vai Prestar Ó Vou prestar a daqui Esse, ó A outra ali Eu não sei o que que eu vou fazer Com ela não, minha gente Deixa eu ver como é que tá ficando Ah Tá vantado Vocês viram Pera aí Deixa eu ver Cadê o pé dela? Esse aqui é É a metade Ó Ó Isso aqui é a outra metade Gente, eu comprei essa daqui De 1,80 Dividido em 3 Essa daqui é bem pichiquitinha Assim, ó Que eu digo Material dela, né? A outra Ah Oh, meu Deus do céu Não sei se é pra vocês verem, minha gente Deixa eu levantar mais um pedacinho Olha Tomara que não caia, né? Deixa eu ver aqui, gente Ó Deixa eu botar assim Gostaram do quadro ali? Pois é Deixa eu colocar aqui, gente Não tem edição não, tá? Ó Ó O pé Vou pegar isso aqui Deixa eu ver Onde eu abro E vocês já montaram tudo aí? Gente, eu já vou montar a minha Esse ano eu peguei branca Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ó Tá vendo? Deixa eu tirar a caixa Também eu vou guardar, né? Porque Talvez eu vinha precisar, né? Enquanto eu não Encontro outra melhorzinha Ó Vamos aqui começar, né? Gente, se você tiver curiosidade aqui Gente, eu não sei se eu coloco aqui, ó Se você tem curiosidade aqui da Coreia Ó O negocinho Quanto foi? Gente, é porque eu tenho desconto, entendeu? Nos cartões que eu compro Eu compro no Agupon Eu compro no GS Maqueta Então eu sempre tenho desconto, entendeu? Aí, ó Esse negocinho aqui Ó Tá botar aqui, ó No pé dela Agora bora lá ver Aqui assim, ó Ó Ó Esse aqui se tira, né? Esse negócio aqui, ó Tira Aí vai Aí eu vou Coloco esse negócio aqui, ó Eu não sei o nome disso aqui, não Tá dando pra vocês verem? Peraí que eu vou já levantar Pra vocês verem Tá demorando um pouquinho Ah, então, gente Se você tiver curiosidade da Coreia Dúvida Deixa aí no comentário, tá, gente? Demora aqui já faz bilhões de anos Ô, pergunta, né, Anny? Quanto tempo tu tá aqui? Ô, tu tá aí na Coreia? Eu digo, ninguém acredita não, ó Que a maioria, né, gente? Vai tudo embora É muito difícil de Encontrar brasileiro que tá aqui muito tempo Bom Acho que já ficou bem firme, olha aí, ó Já essa parte do pé já foi, né? Agora eu vou tentar dar uma levantada aqui pra cima, gente Aí eu vou arrumando mais Deixa eu vir aqui pra cá Tá aí arrumando, né? Deixa eu ver como é que tá aqui Aí tu vai, ó É bom que isso aqui é flexível, sabe? Aí vai abrindo a bicha Aí ainda vou pensar a cor Porque eu tenho mais Como que chama os negócios? As pelotas daqui pra botar Aí eu vou arrumando tudinho Deixa eu subir mais aqui pra vocês verem Vocês viram aquele quadro ali? Eu vou doar ele Esse aí é o quadro Do verão, né? Pra primavera Sei lá, eu penso essas coisas Peraí um momento, gente Eu vou tomar café Minha gente Aqui tá esfriando tanto Hum Eu tô perto do rio ainda, sabe? Gente, eu vou fazer o seguinte Peraí Eu vou pegar o outro pedestal aqui Pra vocês verem já A bicha toda montada Eu vou botar ali naquele canto de lá Lá pra trás Aí eu vou ver Como é que fala essa palavra? O que que eu vou Botar por baixo, né? Eu não lembro se eu perdi o negócio Ou se eu coloco um carpete ali Ou se eu completo com esse daqui Eu não sei ainda Aí eu vou terminar de montar Ah, tá O tamanho dela É 1,80 Tá? Então eu vou montar ela todinha Só um momento Deixa eu só mudar aqui O pedestal que eu já volto, tá? Só um momento Gente, voltei agora Graças a Deus Deixa eu abrir um bocadinho aqui Tá me colocando as coisas Ok, gente Assim, ó Não sei se vocês sabem aí, tá? É, mas aqui Normalmente eles não têm o costume De comemorar o Natal Como nós, né? Comemoramos Mas Assim Eu, graças a Deus Eu sigo, sabe, minha gente? Deixa eu ajeitar aqui a aula Estou do sutiã Que Nem sei pra que que eu uso, né? Ai, minha gente Ai, mas eu faço, entendeu? Eu faço tudo de minhas coisas Mas, rapaz Vou já deixar mesmo de fazer as coisas Que É do Brasil Por quanto que eu modo Não tem essa comigo não, viu? Eu faço mesmo É Assim, ó Tava Ai, minha gente Às vezes eu fico pensando Em falar tais coisas aqui, sabe? Mas eu vou dizer Ó Igual a festinha do Halloween Tipo Os amiguinhos do meu filho Foi tudo pras festinhas Sabe, gente? E daí Eu fico meio receosa De ir Por conta dessas coisas, né? Eu já tomei A Não é que fala? Essa vacuna, né? Mas o meu filho ainda não Aí o pai dele tinha marcado Peraí, minha gente Que De ir pra festinha, sabe? Aí o pai dele foi trabalhar E aí ele ficou triste, né? Porque ele queria, sabe, gente? Eu gosto que meus filhos aprendam Outras culturas Outros não fiquem só Da parte daqui da Coreia, não Eu quero que eles saibam mais das coisas, sabe? Que eles aprendam Com tudo, né? Assim Pra ver que Existem outras culturas Outros países Entre outros, né? Aí, minha gente Eu peguei e fiz, né? O Halloween que eu mostrei aí pra vocês Fiz pra ele É... Pra eles brincar, né? Ficar até uma hora da manhã Enlouquecido aí, né? E mais, né? Porque, gente Aqui na Coreia Eles não têm certos costumes Que a gente Latino tem Eles não têm Mas eu tenho Então se é o que tem Então é o que faça, né? E eu ensino isso tudo Com meus filhos Porque os coreanos Eles não têm muito disso Entendeu? E aí eu faço Não deixo de estar fazendo Minhas coisas Por conta que ninguém não faz Não é nada da cultura, não Eu sigo a minha cultura E pronto E fim de conversa Não é livre-arbítrio Né? Não é a fé Não é tudo na individual Então faça bom uso Que eu tô fazendo o meu, né? Minha gente Isso daqui dá um trabalho, né? Pra ficar abrindo Mas eu não sei Eu queria uma árvore Uma árvore branca E daí eu comprei, né? E aí, gente Aqui é mais fácil Tu comprar pela internet Por quê? Porque as coisas Que tu quer mesmo Assim tu não acha Quando tu acha Também tá o olho do... Né? Então é isso Aí Eu tava no aniversário Da minha sogra Me chamaram pra lá Minha gente Tu acredita? Eu perdi a sobrancelha esquerda Eu perdi Isso porque Foi a Iona Que tava me dizendo Sabe? Ela falou Vale a mãe Eu acho que A senhora perdeu A sobrancelha Não foi? Eu nem me dei conta Eu fiz um bolo Lá pra ela A janta dela Entendeu? Porque A filha dela Foi trabalhar Sabe? E não pôde vir Ela veio no No quindian Mas no aniversário Da mãe dela Não deu pra ela vir Aí eu peguei e fiz, né? Assim, minha gente Como vocês já cansaram De me ouvir Eu não tenho mãe, né? Assim, eu trato ela bem Hoje ela No futuro pode ser eu, né? Então, assim Eu trato ela bem A bichinha já tá tão... Né? Já tá de idade Aí eu trato, né? O que me custa, né? E pra que fazer maldade? Aí eu vou lá, né? Eu ajudo ela no que eu posso Aí eu dei um presente pra ela Fiz as crianças fazerem Cantarem e dançarem pra ela Ela fica toda feliz Eu tirei os retratos Mais tarde eu vou postar lá no lista Pra vocês verem Ô, meu Deus do céu Esse negócio Esse negócio dá um trabalho Viu, meu irmão? De abrir tudo isso aqui Ô, meu Vou botar logo tudo, né? Porque Não dá, não Olha, rapaz Mas ela vai ficar bonita, viu? Aí tu monta a tua E me manda o retrato Lá no lista Entendeu? Aí, pois é, minha gente Eu sei que eu perdi Ah, e por que tu não faz Uma sobrancelha? Eu faço, não Faço, não Que eles têm modo Botar a sobrancelha da gente Aqui reta Eu não gosto de brancelha reta Eu gosto as que eu quiser fazer Entendeu? Aí eu vim pra casa Isso foi agora Entendeu? Eu só não filmei lá Porque eu tava muito aperreada Entendeu? Só tava eu fazendo E aí Os netos dela chegavam Só mais tarde, sabe? E aí, gente Aqui, normalmente Quem que faz essas coisas São os mais velhos, né? Os meninos não fazem nada, não É assim O meu menino ajuda aqui É eu, né? E assim nós vai indo Eu não sei se vocês entenderam Essas conversas Que eu botou daqui Que eu tô conversando Né? Aí, assim que Foi o que eu fiz, né? E assim eu vou levando Sabe, minha gente? Porque o povo pergunta Muito assim De mim Como é que tu conseguiu Se adaptar À cultura coreana? Gente Comigo é assim Pano, pano Metade, metade Entendeu? Eu não vou deixar De ser o que eu sou Por conta que Eu tô morando aqui Não, minha gente Eu continuo fazendo Minhas coisas Mas na minha casa Entendeu? Eu não fico contando Com Eu vou dizer Eu vou ser muito sincera Com vocês Eu não fico contando Com ovo no cu da galinha Não Entendeu? E assim Como eu tô muito tempo Né? Logo, logo O Luca já tá indo Pro exército Entendeu? A Iona já tá indo Pro Daqui mais um pouco Pro ensino Pro ensino médio Sabe? Foi Foi uma decisão Minha Né? Pensando no melhor Na qualidade de vida Pro meus filhos Sabe? Não que eu não ache Que isso não possa ter No Brasil Mas aqui a gente já sabe Quais são as condições Né? E daí, gente Foi isso Não sei se dá pra dando Pra vocês verem aqui Deixa eu dar uma olhada ali Pera lá Vou arrastar mais ela pra cá Vamos ver Como é que tá ficando Pra ali, tá, minha gente? Perdão aqui Ainda tá Pera lá Acho que vai ficar melhor assim Minha gente É que eu vou abrir ela todinha Pera aí Aí eu tava ocupada Sabe, gente? Eu fui fazer o aniversário Da Da, né? Da minha tia Muni Da minha sogra Né? Porque a filha dela Ela queria que a filha dela Tivesse vindo Mas ela foi trabalhar Em outra cidade Aí não pôde vir Aí, tipo Pra mim Eu não sei Pra vocês, gente Cada um tem um Um jeito de ser, né? Mas é uma data especial Sabe? E aí Eu fui, minha gente Eu fiz Um negócio De uma janta Pra ela Entendeu? E a gente ficou lá Leveu os meninos Pra lá Aí apareceu Os outros netos dela Entendeu? Porque aqui Dependendo da idade Eles fazem Eles fecham o restaurante Pra comemorar Entre amigos E família, né? E aqui eles não dão Presente Presente assim Como que a gente Como que a gente compra De objeto O normal deles É no dinheiro E aí Eu fiz um bolo De dinheiro Eu vou mostrar Isso aqui no canal Como que é E dei pra ela Ela ficou tão feliz Entendeu? Aí fiz a janta dela A gente conversou Um pouco E foi isso Minha gente Graças a Deus O importante é isso É estar junto Deixa eu ver Como é que tá ficando Aqui, minha gente Vocês tão achando bonito? Eu vou abrir A bicha todinha Aí eu acho bonito Ainda não tinha Tido uma árvore Assim branca não Eu achava muito bonita Assim a dos outros, né? Aí como eu já tinha Aquela verde, né? Porque a verde também É bonita, né minha gente? Deixa eu ver Se tá certo isso aqui É bonita também, né? É só enfeitar Agora eu não sei De qual que eu vou botar A espelota, né? Eu vou ajeitando Aí, minha gente Dependendo aqui da idade Tipo, é claro A Coreia Tem mudado muito, sabe? Mas A essência continua a mesma Entendeu? Os antigos sempre vão pensar Mais de forma antiga Tipo Honche Mire O presente E o futuro Porque se tu não planear O presente Como é que tu vai pensar no futuro? É assim que eles pensam Entendeu? Não é errado pensar Assim Mas é bom também Saber desfrutar, né? E aí a gente conversa Muito sobre isso Entendeu? Com meus filhos também Porque Assim, gente Eu não sei vocês Mas eu nunca tive Uma educação assim Financeira não Eu acho que Deveria ter Isso nas escolas Do Brasil Sabe? Educação Financeira Então aqui na Coreia Eles tem muito essa parte Da economia E é muito importante Sabe? O crescimento do teu filho É muito importante No desenvolvimento dele Para ele saber Administrar desde pequeno O dinheiro Entendeu? Então aqui tem muito disso Nas escolas Tem as feirinhas Sabe? Ah, do que é mais barato Do que é mais caro Porque ali já estão ensinando Sabe? A criança Já Como a manusear O dinheiro, né? Eu acho que é assim Que fala essa palavra E daí eu acho importante, né? É educativo Para a criança já Desde pequeno Aprender Como administrar O seu O seu próprio dinheiro, né? E daí aqui na Escola da Coreia Tem Isso já vai começar No Yution Quem vai para Para a alfabetização Já vai começar assim Tu vai gastar mais Quando os teus filhos Tiverem maior Quando tiver pequeno Você não gasta Não Deixa entrar para a escola Aí tu vai saber O que é gasto Entendeu? Na universidade também Se gasta muito Entendeu? Porque aqui É O mesmo tempo que você ganha Gente, você gasta Aqui bastante, entendeu? Porque depende também Do padrão de vida Que tu vai levar, né? Se tu for levar A vida total de estrangeira Aqui é um gasto, viu? Eu tipo Eu tento dosar, tá? Minha gente Porque vocês sabem Que eu sou survina Mas assim Eu não deixo de fazer As coisas que eu gosto Por conta de ninguém, não, viu? Eu sigo fazendo Ensinando para minhas filhas Oxe Entendeu? Todinho Às vezes eu acho Que a minha filha Ela é mais Brasileira do que nós Eu e meu filho Sabia? Olha, ela estava Ah, tá Teve uma festa de dança A Clara tem um grupo, gente Não sei se eu falei Para vocês já De dança Ela gosta muito De dançar E daí Elas têm um grupo Elas se apresentam Aqui na cidade Eu não fui, gente Porque eu estava fazendo O aniversário da avó dela Entendeu? Ah lá, minha gente Estava limpando Estava fazendo comida Faz isso Ajeita o presente dela Eu dei um banho nela Também, minha gente Entendeu? Porque ela tem Negócio de Como é que fala? De dor no osso Meu Deus do céu Não me lembro mais não E aí ela perguntou Se eu podia ajudar ela Eu falei Eu vou lá, minha Eu vou lá Só hoje, hein? Porque aqui Sem ir Sem ir Tu vai falar assim Sem ir É para normal, né? Sem ir Para pessoas mais velhas, né? Aí eu não sei Tipo, nos 90 anos dela O que os filhos vão preparar Se eles não fizerem nada Minha gente Eu vou fazer Aí eu vou pedir Permisso dela Para me gravar E botar para vocês verem Porque às vezes Eles têm o compromisso deles Sabe? Eu não entendo Ainda mais as coisas Está difícil, né? A gente de viver E aí tem que ter compreensão, né? E aí eu vou ver O que ela vai querer fazer Nos 90 anos dela Se ela quiser, minha gente Eu vou fazer um negocinho Para ela, sabe? Aí eu fiquei bem ocupada Por isso que eu não gravei Para vocês O que foi que eu fiz Para ela, sabe? Porque assim, né, gente É... Como eu não tive mãe, né? E aí eu quero que Não quero ninguém Que maltratou a mãe Do outro perto de mim, não Viu? Porque eu dou E mascavara de pau Mas menino Porque, gente, olha Se tem uma coisa Que eu prezo na minha vida É criança E animal Entendeu? Eu acho que ainda Tem essas purezas Dependendo do idoso, né? Não? Porque, né, gente A gente não sabe, né? Mas assim Também É... Ajudar, né, minha gente? Vocês estão entendendo, né? As coisas Mas assim Perto de mim, não Perto de mim De mim você só vai levar O que é bom Porque o que é ruim Por consequência da vida É... Você já acaba Obtendo, né? Então de mim, não De mim vai levar O que é bom Minha gente Eu comprei Essa aqui era Era 1,80 Essa abre Como é que a bicha Tava pequenininha? Ó Agora Falta aquele pedaço ali, né? Pera aí Aí falta esse pedaço aqui, minha gente E daí, minha gente Eu faço a minha parte, sabe? É porque tem certas coisas Que não dá pra falar aqui Porque senão eu falava tudinho Ha! Ha! Ah, minha gente Agora eu vou ter que subir pra ali Pra poder Ó, meu vídeo já vai ficar grande, viu? Mas tá bom O importante é que Vocês podem ver e tudo E que mesmo eu morando aqui na Coreia Na onde lugar que eu for Eu levo comigo, né? Um pouco do meu Brasil Por mais que Pessoal diz não presta Não presta Mas eu sou de lá Eu não posso é negar Entendeu? Mas menina Eu já deixava de fazer o que eu gosto Porque eu tô morando em outro lugar Não tem essa aqui não, viu? Não tem Aqui Nós vai até o fim Entendeu? Então até depois do fim Minha gente Esse negócio pra ficar se abrindo tudinho É... Olha Demora, viu, meu irmão? Olha que eu sei que não ia demorar tudo, irmão Mas demora Peraí lá Minha gente, ficou assim Eu vou mostrar o enfeitado depois, tá? Que eu vou... Eu não sei quanto tempo que eu vou demorar Enfeitando tudo isso Porque a Iona ainda nem viu Porque se ela tivesse visto isso aqui Que já chega Ela já tinha desmantelado tudinho E aí Ainda mais Eu vou ver se eu trago o vídeo dela Dançando, minha gente Entendeu? Lá no Tiração Gal Lá no centro Ela dança, dança, dança Ô, minha gente Esses vídeos meus devem sair muito desmantelado ainda, não? Deixa eu abrir bem Pra ficar bem bonita Ó Minha gente, eu acho que prestou Peraí, deixa eu ver Bora, ré Ó, minha gente Eu acho que quando eu botar o restante das coisas Vai ficar melhorzinho, não vai? Bom Eu vou terminando aqui, né? Porque eu ainda vou descer lá embaixo, minha gente Vou buscar o negócio que chegou De um tepeque Tepeque envio, né? Pra mim Eu peço só pra ele deixar ele lá embaixo mesmo Porque senão eu fico na minha porta todo tempo Chamando, chamando Ah, minha irmã, aí não dá Deixa eu ver como é que tá pra cá Acho que ficou bom, né, minha gente? Eu não sei como é que vocês estão vendo pra aí Mas, ó Aí, eu acho que quando tu ver a enfeitada toda Né? Aí vai ficar melhorzinha Entendeu? É porque ali Minha gente, tá uma confusão Ali pra dentro Deixa eu ver como é que tá É que eu lavei roupa, sabe? Ó Meu quadrozinho Eu vou fazer o maior ali Do Brasil Eu vou botar um bem grandão Ainda não terminei não, tá, gente? Eu terminei de fazer esse dali Mas esse dali eu vou dar uma Vou fazer uma doação dele E vou terminar de fazer minha árvore Minha Christmas tree É, Christmas tree Então, gente, até já, viu? Me perdoe aí por conta dos vídeos De uma raça aí mesmo assim, entendeu? Então, é isso Até já Gente, voltei aqui Então, vamos lá Já cortar o tofu Ó Vamos lá cortar o tofu, então Porque já tá fevendo aqui Minha nossa Fala que não se arreia mais Ó Já tava fevendo aqui Tá vendo aí? Ó Então, já tá fevendo Quando tiver já nessa temperatura Que é a melhor pra colocar o tofu Pra ele não ficar todo quebrado, sabe? E aí, ó Ô, meu Deus do céu Até que puxa isso aqui Minha nossa senhora Né? Aí, tu tira toda a água Tá? Ó Tira toda a água Joga Esse tofu Eu vou usar todo ele Por quê? Porque um eu vou fritar Metade, ó Eu vou fritar Joguei ali, tá, gente? Pra depois eu tirar Pra botar no lixo Ó Eu corto no meio Foi No meio Tá vendo? Essa parte aqui eu vou fritar Essa parte aqui eu vou colocar Só que aqui eu não vou colocar Muito grande, tá, gente? Porque tá um pouco cheio ali Aí eu vou cortando aqui, assim Assim Em tiras maiores Eu vou botar menor, tá? Mas se tu quiser já desse tamanho aqui pode Não tem problema A gente também não pode, né, gente? Cacevendo de qualquer jeito, né? O alimento Ó, eu cortei no meio aqui, tá, viu? Ó Essa daqui eu vou fritar Então eu vou colocar Maiorzinho, tá? Essa aqui eu vou fritar Normal mesmo E aí a gente vai fazer já uma outra aqui Peraí, minha gente Ó, eu cortei essa daqui Eu vou fritar Do jeito que tá que eu frito Tá? Aí, sabe aquele papel toalha lá? Tu pega pra enxugar, tá? Se tu não tiver o papel toalha Pega no normal mesmo O outro papel Aí tu enxuga tudinho Ah, mas não fica? Não fica Não, não fica, né? Vamos deixar de onda E vamos comer É que essa panela aqui, gente Já, já Ela tá dizendo que tá pronto Então já tá pronto Entendeu? Tá vendo? Aí, ó Por que tu tem que enxugar? Isso aqui não precisa enxugar, tá? Que eu vou colocar Na panela Esse daqui precisa Porque tu vai botar no óleo quente, né? Pra não pipocar muito Aí tu enxuga Entendeu? Aí tu deixa aí Bom, esse aqui, ó Eu vou botar logo lá Mara que não caia, minha Nossa Senhora Ô, meu Deus Mara que não caia A gente tem que fazer os truques, né? Pra dar certo Deixa eu arreia mais aqui Acho que vai, né? Vamos colocar Bora lá Ó Coloca devagarzinho Pra ele não quebrar, tá? Devagarzinho Aí, ó Tu já vai diminuindo um pouco mais Tá? Porque na hora que tu tirar o tofu Pra ele não quebrar Vai ficar bonitinho Entendeu? O pessoal vai fazendo aí Uma sopa dessa aqui Pro namorado Pro esposo Sei lá Pra quem Pro povo Aí vai Na hora que tu tirar Vai ficar bonitinho Olha Essa parte aqui de baixo Tu pode botar Pra não se queimar Isso aqui é bem baratinho É um conto, ó Aí tu imposto e bota aqui É ótimo Isso aqui É baratinho Agora eu vou assinar Outra receita pra vocês Enquanto eu já tô nessa Pra nós Pra nós ser ligeiro Entendeu? Vamos virar aqui Ah, Anny Tu não vai mexer lá não? Gente, eu vou Mas é porque Tá meio cheio Entendeu? Pera aí Tá meio cheio E eu não quero quebrar Pra ficar bonitinho Entendeu? Pra fazer uma janta bonita, né? Então Olha, gente Isso aqui é a conserva da Coreia Tu também Tu pode tá achando Em qualquer caso aí De coisa de coreano Ó, tá vendo? Vou pegar três ovos Isso aqui E uma tigelinha Ó Tu quebra os ovos tudinho Tá? Aí a conserva lá Tu pega a conserva E mistura Isso aqui é normal aqui Que eles fazem, né? Isso até não pode ajudar Pra comer, rapaz Com farinha Ha! Ave Maria E aqui nós comer com arroz Eu como com o que tiver Né? Comigo não tem que por mim não O negócio é É comer, né? O que manda é a fome Tá Esse aqui eu já abri, tá, gente? Gente, eu tô fazendo Na minha casa Então Eu vou botar aqui, tá? Deixa eu pegar o papel toalha aqui Enxugar essa parte Ó Tu pode botar só um Se tu quiser Aí, ó Tu corta Tudinho certinho Ó Mentira pequena Tu pode também Tá colocando aqui Verdura O que tu quiser Mas isso aqui Eu vou botar logo assim Rápido Que é uma janta rápida, né? Ó Aí tu corta aqui Cebola Abobrinha Cenoura O que tu quiser Até o tofamento Tu pode botar É que a Iona gosta Do tofú frito, sabe? Ó Aí dá uma misturada aqui Deixa eu tirar o negócio aqui Caiu uma casca aqui Desse negócio aqui E aí não dá, né, minha gente? Não dá As cascas Que caem dos ovos Gente, a comida coreana Ela não é difícil, não É ter o material e fazer Não é difícil Eu não acho difícil, não Entendeu? É negócio que quando elas vão ensinar É pra vocês também fazerem uma comida bonita Não só gostosa Mas Uma comida bonita Entendeu? Já pensou? Tu vai olhar o cardápio Poxa, que comida bonita Interessante, né? Então Juntar útil ao agradável Então talvez seja isso Quando tu for nas classes de comida Demora mais sobre isso Entendeu? Mas assim Não que seja difícil, não Mas se tem o material, né? O meu Deus do céu Já Fala que eu não pegue a casca Ó Aí tu bota tudinho Mexe Bota um bocadinho Aí de sal Ou então rodil Rodil é pimenta do reino Só a gosto também Ó Aí pega um fuê O gato Né? E já vai fazendo o teu Deixa eu aumentar um pedacinho aqui Pra ir logo, né? Ó Aí mexe tudinho E frita, minha gente E frita já tá pronto Entendeu? O sal O sal a gosto Né? Então tofu E fogo branco também Né? Pra não se queimar E já tá pronto, né? Então Esse aqui eu vou fritar Tá certo? Então, gente Eu vou botar logo a mesa Pra vocês Não ficar o vídeo tão grande Minha gente Porque senão Né? Já viu Então Vou fazer o seguinte Eu vou logo Botar pra fritar Gente, só é fritar isso aqui Não tem erro não E o tofu Tá? E aí é só Não tem mais nada não Eu já vou postar pra vocês Já pronto, tá? Pra não Tomar muito tempo Tá, minha gente? Então deixa eu pegar Pra resolver a vida da gata Mas é isso Vambora? Então Já volto com vocês Já pronto, tá certo? Então qualquer dúvida Qualquer curiosidade Deixa no comentário Já volto Só um momento Oi, gente Eu achei melhor Mostrar pra vocês também Viu? Ó Um fogo Baixo Aí tu vai Entendeu? Mas se tu quiser Tu pode enxugar antes, tá? Ó Aí tu pega Pra ele não espirrar muito Ó Tá vendo? Aí tu vai botando aqui Tá vendo? Nem tá espirrando muito Entendeu? Ainda fica aqui no fogo Mas já tá quase Praticamente bom Pronto, gente Isso aqui já foi Graças a Deus Né? Peguei dois, né? Um pra enxugar o outro Tô usando esse óleo aqui, ó Não bote muito óleo não, tá? Minha gente E vamos aproveitando as coisas Não dá pra, né? E assim nós vai indo Aí Coloca lá Aumenta mais um pedacinho Deixa eu pegar um negócio aqui Pra colocar já Fica de olho, viu, gente? Pra não Pra ele não Porque frita rápido, sabe? É soja, né? Aí tu vai virando Vai dourando um pedacinho Aí tu já vai virando, tá? É pra vocês verem tudo, gente Eu já vou botar a posta, né? A mesa, mas Como eu tô ensinando tudo, né? E aí vai Bora Deixa eu trazer outro pratinho Pra colocar o do ovo com É... Com cega, né? Corta tudinho, mistura Pronto Tudo certo Entendeu? E assim a gente vai Olha como é que tá o pendião Deixa eu... Eu vou já tirar, tá, gente? Dá pra... Ó Tá assim Eu vou já tirar daqui Vou colocar naquele pratozinho lá Que eu falei pra vocês Ó Gente, não tem erro Tu pode comer tua comida poriana De boa aí Entendeu? É só fazer com cuidado Que dá tudo certo no final E fica bom Aqui já tá... Como a minha tonela é pequena Aí já tá praticamente a gosto Então Tu nem precisa botar muita coisa Agora se tu quiser botar um pouquinho mais É... De... Pimenta do reino Sal, pode botar Tá? Eu não gosto de comer a comida muito salgada não, né, gente? Não gosto não Né? Deixa eu só dar uma virada aqui Pra mim não se perder Colega Tá difícil, viu, meu irmão? Bora lá É pra manusear, né? Mais rápido Bora, colega Aí deixa dourar, tá, gente? Deixa dourar um pedacinho Fica de olho Pra não queimar Ó Pra não queimar Pra sair tudo De conforme Já pensou? Vai fazer a janta aí Pro maridão Pro namorado Pro amigos Vai sair bonito, hein? Tá vendo? Então vambora Ó Já botou pra dourar Quer ver? Pra você ver que não é Ó Tá certo? Agora eu vou tirar o tenjão Tá? Peraí Ô meu Deus do céu Mas ficou do jeito que eu queria Foi Já tá borbulhando Borbulhando é Tá vendo Aí Bora aqui Já A parte aqui Foi Ó Tudo certinho Tudo nos conforme E agora Pra ele já Não embala A gente já faz logo O ovo ali, né? Com a conserva Que é o reino Ó Tá vendo? Então Bora aqui Não precisa de nada mais não Tá, né, gente? Vamos aproveitando tudo É O que é o de hoje, colega? Tá difícil, hein? Mas A misericórdia de Deus É grande, sabe? Nós vamos vencer Vamos lá Aí, gente Vai abrindo na frigideira, tá? Vai abrindo na frigideira Que é pra ficar bem bonitinha Ó Pera lá Deixa eu virar aqui pra tu ver Tá vendo aqui? Ó Bota Bota no médio, tá? Pra não queimar Pra na hora de virar Não quebrar Acho que foi, né, minha gente? Não vai quebrar, não Eu acho, né? Mas o importante é comer Agora mais Não ainda tá, né, gente? Porque se tu deixar muito grosso Na hora de virar, quebra Então tu bota mais fino Entendeu? Por isso que eu tô dizendo Pra tu abrir Porque aí mais fino É mais fácil de tu virar Entendeu? E não quebrar Uma hora que mesmo quebre, né? Vai ficar bem bonito Tem gente que usa Depois que tá pronto isso aqui É... Coloca O ketchup, entendeu? Em cima Mas tem gente que não gosta, né? Ó Já deu A janta aqui já foi, né? Ainda tá meio durinho Ó, gente Fica igual Não sei se dá pra tu ver, tá? Ó Pois é Deixa eu ver Embora aqui Não quebrou Não quebrou Não quebrou Ó Não quebrou Saiu bonita Porque se tu deixar bem grosso No meio Aí quebra Aí tu vai virando, ó Tá vendo? Ó Virou Dá pra tu ver? Pois é Virou Vamos virar de novo Pô Já Deixa eu botar aqui Gasta muito caro Tá ficando assim Bora Ó Ó Agora eu vou tirar Vou botar aqui Não quebrou, viu, minha gente? Não quebrou Graças a Deus Já Tá vendo? Agora tu corta Ó Se tu quiser colocar a ketchup em cima Pode É a água Certo? Então já volto com vocês Só um momento Até já Gente, então Já coloquei a mesa E o minatão comendo Que eu tô tudo com fome Né? Ó Tá vendo aí? Então é assim Oi, gente Tudo bem com vocês? Tudo Então, gente Olha só A árvore de Natal ali Bora lá E aí? Vocês gostaram? Gente, eu ainda tô mudando, tá? Quando for o resultado final Eu vou botar Pra vocês verem Eu mostro o restante, tá? É que Esse pisca-pisca aqui Não sei Eu ainda tô organizando tudo Mas ficou bonito Fala aí que não ficou bonito Não ficou, né? Só que aí eu vou Fazer uns negócios aí Pra ficar melhor ainda Tá? E aí eu saio mostrando tudo Pra vocês, tá? Já tá meio desorganizado Por aqui assim Entendeu? Mas é isso, gente Então Minha árvore Ai, eu adorei ela Eu vou colocar mais pelota Vai ficar mais bonita Entendeu? Bem cheia Bem bonitona Entendeu? Ah, gente O tamanho dela em si É 180 É porque eu tenho que aumentar Lá embaixo Entendeu? Aí eu vou fazer uns negocinhos Pra ficar mais bonita ela Entendeu? Então Eu deixo vocês aqui Com a nossa janta Tá certo? Então é isso, gente Bora lá Fica aqui, ó Com a janta Tá certo? Então é isso Ratã Valeu? Tamo junto, gente Obrigado, viu? Gratidão a todos